A 13ª semana do mapa do distanciamento controlado foi menos tensa para a região de Santa Cruz do Sul É que desde a última sexta-feira a região ficou sob bandeira laranja Situação que foi confirmada pelo governador Eduardo Leite em uma live no fim da tarde desta segunda-feira Com a atualização do mapa, apenas seis regiões do estado ficaram em bandeira vermelha Nós temos 62.500 recuperados, ou 88% dos casos recuperados E 6.917 casos que estão em acompanhamento, ou 10% dos casos Nesse momento a taxa de ocupação das nossas UTIs é de 76,3% Durante a apresentação, o governador afirmou que há uma melhora nos indicadores sanitários Pois desde o dia 14 de julho não havia tão poucas regiões sob bandeira vermelha Por isso, ele acenou com uma possível flexibilização para as próximas semanas A gente observou junho e julho crescendo e de 10 dias para cá a gente vê bem menor velocidade Até uma estabilização nas ocupações de leitos de UTI por pacientes confirmados para o coronavírus E é isso que nos faz ter essa boa expectativa, que tem que ser vista com cautela, é verdade Mas uma boa expectativa em relação ao mês de agosto E é isso que nos faz ter essa boa expectativa, que tem que ser vista com cautela, é verdade